E ae DJ Dinho, segura a pedrada, o moleque é bravo E esse é o DJ Dinho, explodindo os setes Pesado né, que as meninas da zona sul, DJ Dinho pilota As mina lá da noite, o Dinho pilota A mente come e some, tipo o lobisome Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota É o DJ Dinho mandando só pras gostosas O Dan é satanado, cheio de ódio na piroca O Dan é satanado, cheio de ódio na piroca Seu pudinho tu toma, a noite toda toma Seu ruzinho tu toma A noite toda toma Tenta novinha que eu sei que tá gué Tenta novinha que eu sei que tá gué Pra todas as mulheres independente Do set do DJzinho Sou independente e eu não dependo de macho Faço o meu corre e me garanto no que faço E as recalcadas me olham de cima abaixo Mas se tenta comigo tu vai arrumar barraco No set do DJzinho só tem mina sapeca No set do DJzinho só tem mina sapeca Ela venta, ela mama, explode a perereta Ela venta, ela mama, explode a perereta Ela só tem cara de santa Cuidado que ela te engana Enganou o pai, enganou a mãe do irmão Ela deu o pedido Final de semana ela arruma desculpa Vai pra cama comigo Final de semana ela arruma desculpa Vai pra cama do tio Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar O DJzinho tá tocando e não vai mais parar Desce, sobe, empina, atravessa a sequência de matar Desce, sobe, essa sequência de matar E do set do DJzinho ela convocou todas as amigas Eita porra, hoje enrola putaria Eita porra, hoje enrola putaria O set do DJzinho elas quer colar comigo Quer andar de nave então sem tapo, sem tapos, sem tapos envolvido Quer andar de nave então sem tapo, sem tapos envolvido Quer andar de nave então sem tapo, dididinho O set do DJzinho hoje te faço a proposta Não vem se fazer de santa porque eu sei que você Eita que mama aqui, ameaça Eita que mama aqui, ameaça